Lisboa Alfama toda Parece Uma casa Sem janelas Aonde o povo arrefece É numa água furtada Num espaço roubado amargo Que a fama fica fechada Em quatro paredes de água Quatro paredes de pranto Quatro muros de ansiedade Que à noite vazem o canto Que se acende Na cidade Fechada em seu desencanto Alfama cheira Saudade Alfama Não cheira Não cheira Não tem outra canção 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 Alfama não cheira Não tem outra canção Alfama não cheira Não tem outra canção Não tem outra canção Não tem outra canção Não tem outra canção